Uma Tec-9 e uma W, velho. Round aí totalmente jogável. O Jota tá ali escondidinho no solo. History. O Jota. Já falou C4 aqui. Foi dando bracinho. Jota. Que isso, Jota? Mano, ele tá vivo ainda. Que isso, Jota? Que isso, finíssimo. Porra. Isso é o CS, finíssimo, velho. Meu amigo, 14 a 10, Jota do céu. O que você aprontou aqui, velho? Nossa, olha o tiro do History também. Pô, isso aqui é muito difícil o que ele fez, não é? Não, ele foi no timing certo de tudo, mano. Jogou perfeito a situação, velho.